Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo Anderson no Japão, é nóis! Tá um clima hoje assim meio tenso aqui pessoal, um pouco de chuva aqui, o vento forte ó, tô com a sombrinha mas eu tive até que fechar ela porque o vento tá batendo aqui, tá virando né tô com medo de quebrar ela aqui, entrar aquele ferrinho do guarda-chuva aqui e acabar me machucando mas hoje é um dia de folga né, a gente aqui tem um compromisso com a verdade não tem essa de ficar mostrando só dia bonito não, aqui tem as coisas difíceis também os dias de chuva né, a complicação, o frio, então às vezes as pessoas pensam aí no Brasil que é só chegar aqui e pegar aquele iPhone 20 e sair chavoso, não aqui tem seus dias de luta também, pra depois ter os dias de glórias né com certeza sem luta a glória não existe né hoje nosso vídeo vai tá falando aí sobre uma coisa que uns 80% da população já fez hoje eu vou tá, eu mesmo, eu mesmo já tentei várias vezes e nunca consegui eu vou tá falando pra vocês hoje sobre regime isso mesmo, regime, aquela dieta quando você olha no espelho lá, você fala assim, nossa, tô precisando perder uns quilos tá difícil hein, as roupas não tá servindo não tá vestindo bem aquela camiseta o que que eu vou fazer? Ah, vou fazer um regime, vou fazer uma dieta aí que você se engana danou tudo pensou que o regime vai trazer suas roupas de volta você tá totalmente enganado porque os seus problemas começam junto com esse regime por exemplo você tá lá no seu trabalho ou fazendo alguma coisa e pensar graças a Deus hoje né passou aqui vou chegar em casa né comer aquela frutinha básica pra dar aquela mantida no regime aí você chega em casa tua mãe fala assim meu filho acabei de fazer um pãozinho de forno um pão feito em casa acabei de tirar do forno aí você vai olhar quatro pão caseiro coisa mais linda marronzinho por cima daqueles quatro você já come dois já comem praticamente dois aquele cafezinho com leite amanhã eu faço o regime de novo aí no outro dia você começa cedo aquele gás fala hoje eu vou começar o regime aí de repente você vê alguma coisa passa na padaria e vê aquele bolo 3 reais por 1,50 é o dinheiro que você tá no bolso você já pega e já come o bicho mais um dia que o seu regime foi pro pau quando você vai ver normalmente os regimes começam na segunda quando você vai ver já é sábado e você ainda não fez nem um dia de regime e no final de semana a galera te chama pra aquele churrasco aí você eu vou dar aquela aproveitada segunda-feira eu começo de novo então é muito duro pra aqueles que tem atitude mesmo pra aqueles que tem opção eu vou fazer o regime você tá de parabéns porque é muito difícil eu acho que é mais fácil você ganhar uma medalha olímpica nos 100 metros rasos contra o Zenbolt do que você emagrecia através do regime que é muito difícil mesmo porém tem aqueles que conseguem tem aqueles que falam não, eu vou focar e vou focar e vou conseguir aí tá lá aquele regime forçado, né comendo aquela saladinha levando aquela vida difícil do regime aí chega um espírito de porco lá não sei da onde aquele cara sem noção lá que chega ô meu você tá gordo em vez ô caramba tá de palhaçada o cara tá quase se matando de pome pra fazer aquele regime aí o cara vem e fala isso totalmente sem noção, né aí você tá assim e fala acho que eu tô melhor aí você vai na farmácia daquela pesada básica na balança se falar tava com 100 quilos eu já fiz um regime de uma semana devo tá com uns 97 aí você vai, olha na balança você tá com 103 você se matou pra fazer o regime e você não emagreceu nada você acabou de ganhar 3 quilos aí você desanima aí você chega em casa e fala não, eu vou focar não, eu vou focar vou focar eu vou conseguir eu consigo aí você vai fica mais uns dias vai numa loja comprar uma roupa achando que já tá melhor aí você escolhe uma camiseta lá G aí a vendedora fala essa camiseta aí eu acho que não vai servir não não seria melhor você pegar uma maior pô meu faz 3 semanas que eu não como e você vem me falar isso você quer acabar com a minha vida mas você mantém a classe mantém a elegância, né e deixa de lado regime é difícil é complicado eu acho que pra falar a verdade eu acho que superar o Usain Bolt é fácil superar o Usain Bolt é fácil mais fácil do que você fazer regime mas mesmo assim a gente insiste não tá no inverno eu quero chegar no verão saradinho eu vou fazer esse regime dessa vez aí você começa parece que todo mundo que você encontra quer dar comida pra você um bando de gente aí que tá passando necessidade passando fome um mendigo passa bate na porta da casa o cara não dá uma comida fala que não tem os incentinos passam lá pedindo doação o cara fala que não tem mas se você tiver fazendo regime todo mundo quer dar comida pra você comer é incrível então é muito difícil muito difícil mesmo aí você fala o regime não dá eu vou entrar na academia e vou aliar o regime aí no primeiro dia que você vai lá se sente o o rambo o instrutor fala assim pega uns 20 quilos aí mas é o primeiro dia você quer fazer uma graça você acaba pegando quer pegar 50 quilos chega em casa tudo dolorido no outro dia não aguenta nem andar ou seja academia já era então é muito difícil eu por exemplo eu desisti eu não vou fazer mais regime não acho que eu vou ser gordinho pra sempre e vou ser feliz aqui no Japão tem bastante coisa boa pra comer vou comer doce ou me acabar nisso daí se você é gordinho se você é magrinho seja feliz não liga pro que os outros digam não se você achar que essa roupa não tá boa compra uma um pouquinho maior não tem problema sua autoestima tem que tá bem não deixa as pessoas dizer isso ou aquilo de você não seja feliz assim como você é do jeito que Deus escolheu você essa é uma mensagem aí ó de Anderson no Japão o gordinho aí do Japão né e vou continuar sendo gordinho porque é o regime academia essas coisas não dá pra mim não não dá é muito difícil se você conseguiu parabéns poste aí nos comentários aí a sua experiência e ajuda a gente então porque eu vou falar uma coisa a pior coisa que existe é um gordinho não poder comer eu mesmo quando fico sem comer eu fico doido 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 no que depender de regime academia eu vou ser gordinho pra sempre uma porque eu não consigo fazer regime porque as pessoas não deixam você fazer o regime como eu disse se você gostou desse vídeo aí ó deixa seu like se inscreva no canal até o próximo vídeo fica com Deus Anderson no Japão é nóis amém